Olá, pessoal! E aí, o que vocês estão fazendo nessa quarentena? Porque nós ainda estamos na quarentena, não se esqueçam disso. A galera tem falado, né, Dani, sobre aproveitar o tempo, otimizar o tempo, ter produtividade. Tem uma galera que tá ficando maluca com isso, né? Gente, o que eu tenho de colegas aí falando, né, que tem que fazer ou que estão fazendo, não tá no jibi. A galera tá frenética, fazendo artesanato, crossfit, pintando livrinho. O que mais que o pessoal ia... Nossa, a galera tá enlouquecendo. E às vezes, gente, você, na quarentena, tem que fazer uma coisa que tá mais ali acessível, mais simples. Nesse programa de hoje, o Casal 20 vai falar pra vocês o que nós estamos fazendo agora, nesse momento da quarentena, já fizemos muita coisa. E quem sabe pode servir de dica para vocês. Bem, vou começar então dizendo o que eu estou fazendo na quarentena. Vai lá, Dani. Pra quem me conhece, gente, sabe que eu sou uma grande apaixonada aí por aprender idiomas. Mas acabei de aprender espanhol. E o que eu estou fazendo na quarentena? Aprendendo italiano! Aê! Mamma mia! Foi assim, né? Eu acho que você recebeu um e-mail de uma promoção do Babel. Foi R$89,90 por um ano. É aquele negócio da oportunidade, né? Você não tava pensando naquilo, mas a oportunidade surgiu, gente. R$89,00 por um ano. Por que não? E assim, o Babel foi o mesmo aplicativo que a Dani usou pra aprender espanhol. Quem acompanhou a nossa viagem viu que a Daniely está muito espanholita. Sim, sim, por supuesto. Com certeza. Eu aprendo por tabela, né? Gente, a Daniely tá aprendendo italiano há menos de um mês. Eu convenci ela a dar uma palhinha aqui pra vocês, né? Esse diálogo que você escolheu é o quê, amor? Gente, esse diálogo aqui que eu escolhi, tá? É de uma pessoa ainda numa loja. Ou seja, tudo que a gente precisa aí, quando tá viajando, ir numa loja, perguntar o tamanho, cor. Esse tipo de coisa, né? Papo furado. Primeira coisa que ela quis aprender, porque quando a gente viajar pra Itália, ela vai gastar o dinheiro todo. Isso não foi combinado, tá? Eu atinei pra isso agora. Não, gente, olha só. Eu não sou uma pessoa, agora é séria, de quando viajo, comprar roupa. O Marcel sabe disso. Eu gosto de comprar outras coisas. É verdade. Tá bom, vou falar. Tem quase que paga excesso de bagagem toda vez. Lê pra gente já algo, Daniely. Não, por roupa, mas vamos lá, gente. Vamos para o italiano. Parla. Vamos lá, ó. Parla italiano. Scusi, posso provar a Gona Blue que é na vitrina? Sì, certo, senhora. Que talha? Provo a 48. Dove le camarino? Lì, à destra. Questo modelo le está muito bene. Por que não provam que malhão é verde? E verde me está male. Mas provo volentieri pantaloni marrone. Como elegante. Vou provar anche la giacaneira. È molto bella, mas il vestito rosso è anche più bello. D'accordo? E aí, gente? Gente, olha, me deu uma vontade de comer pizza, de ver o poderoso chef. Vai falar, ó, Itália. Ai, que lindo. Gente, eu gosto muito, eu me empolgo, né? Mas é difícil, gente, porque tem que falar cantando. Essa está sendo a maior dificuldade, né, amor? Sim, agora a gente está só esperando aí a Itália melhorar, né? Ter menos coronavírus, né? E tomara que sejamos aceitos, né? Ainda tem essa, né? Porque os brasileiros, ó, estão bem na fita, só que não. Bom, gente, eu estou aqui cumprindo uma promessa que eu fiz a mim mesmo, que era de ler alguns livros muito longos. Já viu que você, de repente, pergunta, Marcel, mas você não leu o livro porque ele é longo? Não é porque são livros muito recomendados. Já viu quando você quer muito fazer uma coisa e você fica adiando? Sabe, é igual quando você tem um doce na geladeira que você só vai comer no dia seguinte, dois dias depois, aí o doce estraga. Nossa! Então, gente, um dos livros que eu estou colocando em dia é o livro Deuses Americanos. Vou mostrar para vocês aqui. Se não sair legal, eu vou colocar aqui na tela. Eu acho que está refletindo ali, né? Que é um livro que eu estou devendo aqui a leitura um tempão. O Dani está vendo, né, amor? Que eu estou... Está amando. Caindo dentro. É um livro longo, tem quase 600 páginas. E é do Neil Gaiman, que é o mesmo autor de Sandman. Quem me conhece sabe que eu tenho tatuado aqui na perna, né, o Sandman. E, cara, eu estou adorando demais esse livro. Como o próprio nome diz, né, Deuses Americanos fala de deuses que teriam vindo para a América junto com os imigrantes. Só que são deuses tão antigos que, como as pessoas não oram mais, não fazem mais oferendas, esses deuses estão envelhecendo e morrendo. E eles ficam vivendo ali pelo interior dos Estados Unidos. Cara, é uma história muito louca. Inclusive, quem não conhece o Neil Gaiman, quero recomendar para vocês o Coraline. Todo mundo já deve ter visto a animação. E um livro que eu acho lindo que se chama O Oceano no Fim do Caminho. O Dani não leu ainda, né, amor? Não. E engraçado, esse eu esqueci. Porque toda vez, gente, que um ou outro lê aqui, a gente troca figurinha. Esse eu esqueci do que é que fala. O Oceano também é igual a esse também. É Viagem na Maionese. Gente, eu vou pedir para o Dani um pedacinho para ver se vocês gostam desse. Eu amei, tá? Eu tive... Ó, e outra, hein? Esse pedaço que a Dani vai ler, ela não conhece. Ela não leu antes. Vamos ver o que ela vai achar do trecho que eu escolhi. Tomara que eu faça uma boa leitura, né? Vamos lá. A mulher idosa de sara e vermelho avançou em direção à luz. Uma pequena joia azul escura brilhava em sua testa. Você nos chamou aqui para essa insensatez? Perguntou ela, bufando com uma mistura de deboche e irritação. O Enesday franziu as sobrancelhas. Eu o chamei aqui sim, mas isto é mais do que sensato. Mamagi, não tem nada de insensato. Até uma criança conseguiria entender. Então eu sou uma criança, é isso? Ela apontou o dedo para ele, indignada. Eu já era velha em Caligate, quando você não era nem um sonho, seu ignorante. E eu sou uma criança? Então sou mesmo uma criança, pois não há nada para ser entendido em sua fala ignorante. Outra vez, Shadow se deparou com uma visão dupla. Viu a mulher velha, o rosto escuro marcado pela idade e pela reprovação. Mas por trás enxergou algo imenso. Uma mulher nua, com a pele da cor de uma jaqueta de couro preto nova e com lábios e língua de um vermelho vivo, como sangue arterial. O pescoço estava cercado por caveiras e suas muitas mãos seguravam facas, espadas e cabeças decepadas. E aí, o que tu achou? Cara de DMR. Gente, Marcel. Ele tem umas paradas muito loucas. Cara, é muito interessante. Eu demorei para escolher um pedaço. Para quem não sabe, é Wednesday, que é quarta-feira em inglês. Na verdade, é dia de Wooden. Que na mitologia viking, é o dia de Odin. Quem está falando ali é Odin, o próprio. Quem já viu Thor na televisão sabe de quem eu estou falando. E Odin está discutindo com essa mulher chamada Mamadi, que só parece uma velha. Só que ela, na verdade, é uma deusa, porque vocês veem que Shadow é um humano. É o personagem principal do livro. E quando ele olha para a velha, por trás dela, ele vê a imagem real. Que é, não sei se alguém aqui já matou, a deusa Kali. Que é uma deusa do hinduísmo, a esposa de Shiva. Que é a deusa da morte, da criação, da destruição. A deusa da natureza, que ela é temida. Ela tem a língua para fora, cheia de sangue. Então, vocês imaginam a coisa doida. O cara vê a velha, só que a velha, na verdade, é a deusa que está ali batendo papo com Odin. E você vê, né? A Kali é do hinduísmo. E Odin é um deus viking. E são todos deuses antigos, velhos. Só gente importante nessa reunião, nesse meeting. Que estão ali. Meeting. Boa, Daniela. Só que antes da quarentena, que aqui no caso é presencial. Só gente socializando ali. Ah, gente. É muito legal isso, sabe? Essa troca. E uma das coisas que eu falo para o Marcel, né? A gente conversa muito. Aliás, desde o dia, do primeiro dia que a gente se conheceu, a gente não para de falar. A gente não cala a boca há 20 anos. Então, quando perguntam qual é o segredo do casamento de vocês, eu acho que a gente não cala a boca. E está sempre realmente trocando, aprendendo. O Marcel, ele curte muito, né? Esse tipo de literatura. E ele sempre compartilha comigo. E é engraçado, né? Da mesma maneira que a Dani acaba lendo o livro junto comigo, acaba aprendendo italiano junto com ela. Quando nós viajamos, a Dani estava sempre aprendendo espanhol. E vocês não sabem, mas a Dani aprende espanhol em voz alta. Então, por exemplo, às vezes ela está assim, fazendo café, né? E está, tipo, do nada. Eu não paro de italiano, eu não paro de café. Porra! E Daniel está falando italiano. Aí eu acabo aprendendo as palavras. O espanhol foi assim. Gente, eu não estudei nada espanhol. Eu estudei espanhol ouvindo o Dani estudar. É verdade. Então, como a gente passa muito tempo junto e fica junto o dia inteiro. Tanto que eu até costumo falar que teve gente, né? E, gente, eu vou falar uma coisa pesada aqui. Eu acho que os casais que brigaram nessa quarentena têm que repensar. Porque a quarentena, ela realmente colocou os casais juntos. E como o Dani e eu, a gente, como ela falou, fala muito há 20 anos. Trabalhamos juntos na mesma escola. Fizemos a faculdade juntos. Sempre temos assunto para a gente pensar quarentena. É verdade. Não mudou nada. O relacionamento, graças a Deus, gente, de casal mesmo, não sofreu nenhum abalo. Gente, a gente espera que essas dicas sejam bacanas para vocês. Então, as dicas de hoje são aprender um idioma. A gente recomenda aí o Babel. Tem um Duolingo, né, amor, que é gratuito? Gente, o Duolingo, isso. Eu faço o Babel, né? Eu estudo pelo Babel, que é esse aplicativo. Mas eu tenho sempre o quê? O Companheirinha Duolingo. Cruzinho. Que não demora aí 10 minutos por dia para você fazer a lição. E eu sempre indico para todo mundo. E a minha dica é essa. Pegar aquele livro que você está protelando para ler. Quer ver um livro que eu vejo que todo mundo diz que vai ler? Nunca ler? O It, do Stephen King. Ah, é verdade. Que é um livro muito grande. E é um livro muito bom. Eu adoro a capa, adoro o filme. Isso, mas não leu o livro. Porque tem, pela grossura, sabe que tem muito, muito mais coisa do que tem no filme. Galera, esperamos muito que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar o nosso vídeo. Compartilha! E o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo. O que vocês estão fazendo na quarentena de legal. Estou curiosa. Mas não é essa loucura de pintar casa, construir um moinho de vento. Não, mas se o pessoal estiver também fazendo, cada um na sua vibe. É verdade. De repente está fazendo com prazer. De repente está fazendo, pega uns negócios aí e inventa. Não está fazendo por neurose, está fazendo por amor. Então vai na vibe. Ou de repente também não está fazendo nada. Está vendo série, está vendo novela. Fazer nada é muito bom também, gente. O ócio é necessário. Mas conta pra gente aqui nos comentários. Por favor, gente, comenta. Deixa aquela curtida bacaníssima pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no sininho. E aí, se tudo esqueceu alguma coisa? É isso aí, gente. Olha, vamos sobreviver, tá? Vamos esperar aí em Deus que está acabando. Está acabando. Um beijão pra vocês, gente. Até a próxima. E como sempre, Daniele. Um, dois, três e partiu! Tchau, tchau.